Oi gente, voltando ao vídeo, eu já fiz o replante, tá vendo? Então como é uma clássula que ela já tá adaptada ao sol, eu trouxe ela de novo pro sol Nessa água eu tô colocando água oxigenada, né? Pra servir como fungicida também Rego bastante, porque todas elas estão enraizadas, né? E aqui eu vou deixar ela, porque é do lugarzinho dela Então ela já é uma planta que já tá adaptada ao sol Então não tem problema de estar no mesmo ambiente Era uma colha maior, mas agora eu acabei fazendo duas E daqui 15 dias eu mostro pra vocês como é que tá Porque é uma clássula que ela é muito fácil de cultivar O cultivo dela é muito simples, né? É muito simples e aí Daqui 15 dias eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês, né? Como é que tá E pra vocês verem, mas ela já tava toda vermelhinha, tava toda bonita Mas ela acaba sofrendo Eu vou mostrar uma que eu tirei dessa aculha, né? Que eu fiz pra vocês verem como é que ela estava Desculpa a gravação, gente Eu tô do lado do sol Olha isso, tá vendo? Como elas estão sadias e bonitas Elas foram feitas da mesma, são da mesma família, né? Vamos dizer assim, né? E é isso, tá? Mas aí eu mostro pra vocês daqui 15 dias Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que ela está Porque 15 dias é o suficiente pra ela ficar boa e bonita Tá bom? Eu fico por hoje por aqui, né? E vou só mostrar esse eônio Que eu fiz uma aculha E coloquei várias plantinhas E esse eônio, ele super se adaptou aqui Ele só tinha uma roseta E agora já tá nascendo bastante Ó, já tá muito bonito ele Tá nascendo bastante E a coloração dele está linda Né? Eu fico por aqui, Rose Fernandes Do canal A louca por plantas Falando de verdinhas com você Gratidão